Olá pessoas, então parece que afinal o que se passou no Meco foi mais um episódio dramático desse flagelo idiota que são as praxes. Ah, é o Bruno, mas as praxes não têm culpa, as pessoas é que são parvas. Vamos lá ver, quando a estupidez é oficializada é mais fácil ser estúpido. As praxes são o terreno ideal para a estupidez, são o Roland Garros dos imbecis. Mas acabem com isso das praxes de vez, antes que tenham de mudar de trás para a cor de lareja, para poderem ser avistados pelos helicópteros da marinha, comissões de praxe, os duques e etc. Isso é tudo para deitar abaixo, já chega de brincar ao bullying encartado. Certo? Obrigado. Eu ainda não festejei isto com vocês, talvez porque é parvo estar a festejar cenas antecipadamente, apesar de só faltarem centena e meia de dias. Mas diz que agora é que é. Vem lá o adeus à troika. A data da cerimónia já está marcada, é 18 de maio, na varanda do Palácio da Independência. Oficialmente a cerimónia começa com Paulo Portas a empurrar o representante do FMI, Subirlau, da varanda abaixo. Não se preocupem, Subirlau não vai estragar a calçada portuguesa. É tudo encenado. Debaixo da varanda vão estar colchões. Podem estar descansados que o Subir, ou Subir, ainda vai voltar a aparecer mais tarde. 18 de maio não é um dia qualquer. É o dia do nascimento de João Paulo II, vi na Wikipédia. Estas coisas não acontecem por acaso. Este milagre tinha de ter a mãozinha de alguém. Há teoria da mão invisível de Mario Draghi e provavelmente há economistas que contrapõem a teoria da mão do além de Karol Voitila. Eu tenho a certeza que economistas como João César das Neves, ou João César das Neves, ou então João César das Neves, só para citar alguns, veriam com bons olhos esta alternativa. Eu só acredito no que vejo. Por isso é que tanto o 18 de maio como o 13 não me dizem nada. Tenho tão pouca confiança na irmã Lúcia como na Maria Luís. E não acho o discurso do Marco António Costa mais convincente que o do Pequenito Francisco. Não deposito a menor confiança nos videntes que nos governam e não tenho fé nenhuma nos milagres da Cova da Iria. Basta recordar que o nosso Presidente da República, em tempos, disse que a sétima avaliação foi a inspiração da Nossa Senhora de Fátima. E sabemos o inferno que aconteceu depois. Independentemente da data, o que mais me custa ver, e já abordei este tema aqui, é a má educação de portas e de muitos outros membros da coligação. A minha avó punha uma vassoura virada ao contrário, atrás da porta da cozinha, quando queria que as visitas fossem embora. Era horrível e, mais importante, não resultava. Mas, pelo menos, as visitas não sabiam. Na coligação fazem relógios enormes a contar o tempo que falta para as visitas, que eles sempre receberam com sorrisos, até eles abandonarem a casa. Se isto é assim agora, eu imagino quando faltar um mês para o 18 de maio. Vamos ter Paulo Portas a dizer. Já passei as fronteiras da minha paciência para aturar o FMI. Acabou-se. De agora em diante, vamos cortar-lhes o wireless. Ninguém serve mais bicas ao subido. E não enviam mais xampô para Galgos, para Lagarde. Hum? Vai ser do belo. Adeus. Que sinais marcaram o andamento do dia? Porque é que Barroselas está no mapa? É o metal, senhores. É o metal. Que decidiram os ministros que não mandam? O país é que tem constitucional? Sim, o governo. Toda a gente tem que ter. Se vem aí um aumento de impostos? Acho que é a única coisa que é constitucional. É, sim, certo. A aumentar impostos é inequivocamente constitucional. Mas também é a única coisa que o governo sabe fazer. Hum? Que novas experiências saíram do tubo de ensaio? Desta vez foram 3-0. Até o busto da República votou contra. Foi um gangbang do Tribunal Constitucional no governo. Os programas da TSF estão disponíveis em podcast logo após a transmissão. Hum? Para escutar o que quer, quando e quantas vezes quiser. Está aqui uma boa notícia. Subscrição gratuita em tsf.pt barra podcast. Tudo o que se passa, passa na TSF. E aí O que quer, quer vai-te pedir a proteção? Já vamos! Obrigado.